Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Terça é pra comemorar, quarta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro lá do meu harem Só que você pensou que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher, curtivo a ninguém Eu sou o cara e pode levar a pé A semana inteira eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Terça é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro lá do meu harem Só que você pensou que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher, curtivo a ninguém Eu sou o cara e pode levar a pé A semana inteira eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Dezembro pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Dezembro pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira vou pro bar, terça-feira vou também Bebê, 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 bebê Dezembro pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê